Bem-vindo, Sagitário! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 15 de março de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Sagitário, hoje o universo se alinha para lembrá-lo da importância de abraçar novas oportunidades com entusiasmo e paixão. Há uma energia vibrante ao seu redor que promete aventuras e experiências emocionantes. É um momento de agir com coragem e explorar novos horizontes, seja na carreira, no amor ou em jornadas pessoais. No entanto, é crucial que você mantenha um equilíbrio. Embora seu espírito aventureiro o chame para se lançar nele, também é importante não se esgotar ou assumir mais tarefas do que você pode suportar. Avance no seu próprio ritmo, ouvindo sua intuição e certificando-se de não perder sua essência no processo. No amor, vislumbra-se uma conexão profunda e significativa. Este vínculo promete ser duradouro e satisfatório, cheio de respeito e comunicação eficaz. É um lembrete de que o crescimento e a expansão são possíveis nos relacionamentos, desde que você leve as coisas devagar e permita que fluam naturalmente. Não há necessidade de apressar as etapas, o universo irá guiá-lo para o que é para você no momento certo. Profissionalmente, este é o momento ideal para a colaboração. Se você já pensou em fazer uma parceria ou iniciar um novo projeto, o Cosmos confirma que é hora de agir. Essas parcerias podem ser essenciais para o seu crescimento e sucesso, oferecendo oportunidades de aprender com outras pessoas e construir algo significativo juntos. Ao navegar nessas energias, lembre-se da importância da introspecção e do autocuidado. Pode ser benéfico reservar algum tempo para refletir sobre seus desejos e como você pode aliviar sua carga para avançar com mais eficácia. Este é também um momento para superar os obstáculos com graça, vendo-os como oportunidades de crescimento pessoal e espiritual. Finalmente, Sagitário, este dia exorta você a assumir riscos calculados e seguir suas paixões com fé. O universo está ao seu lado e é crucial que você confie que está sendo guiado em direção ao seu verdadeiro propósito. Não hesite em dar esse salto de fé em direção ao que seu coração deseja, a recompensa promete ser abundante e satisfatória. Aproveite o processo e lembre-se que o objetivo é encontrar alegria e satisfação em cada passo que você dá. Brilhe com todo o seu esplendor, Sagitário, porque está é a sua hora de ter sucesso. Leitura de Tarot de hoje para o seu signo Para Sagitário, hoje o universo marca um momento significativo de introspecção e crescimento pessoal. A presença da carta Eremita indica uma fase de profunda reflexão e sabedoria interior. É um dia para fazer uma pausa nas distrações externas e entrar em sintonia com a sua voz interior. A mensagem aqui é clara. É fundamental permitir-se esses momentos de solidão para compreender melhor seus desejos e como suas experiências passadas o fortaleceram. A combinação de cartas, com o 3 de paus e o as de paus, sugere que você está prestes a iniciar novos projetos ou fazer mudanças significativas em sua vida. Essas mudanças podem estar relacionadas às suas ambições pessoais ou às transformações nos seus hábitos diários. Embora você possa enfrentar dúvidas ou inseguranças, o tarot lembra o valor de olhar para dentro e reconhecer sua força interior. A carta do enforcado destaca a importância da paciência e de ver as coisas sob uma nova perspectiva, principalmente em relação aos sonhos ou objetivos que você adiou. O aparecimento de uma figura de água, escorpião, câncer, peixes, em sua leitura aponta para a chegada de uma energia emocionalmente equilibrada e com forte capacidade de liderança. Essa pessoa não só traz sensibilidade e compreensão à sua vida, mas também inspiração e decisão. A presença dessa pessoa pode significar uma mudança significativa em sua vida amorosa, oferecendo uma conexão profunda e satisfatória. A reciprocidade e o reconhecimento mútuo de valor são temas subjacentes aqui, sugerindo uma relação baseada no respeito e na admiração mútuos. Em termos de aconselhamento e apoio, a leitura também menciona a influência de alguém que poderia atuar como figura paterna ou mentor. Essa pessoa deseja compartilhar sua sabedoria ou recursos com você, o que pode ser inestimável para o seu crescimento pessoal e profissional. É claro que você deve estar aberto para receber esses conselhos, filtrando-os através da sua própria intuição e sabedoria interior. Por fim, a leitura enfatiza a importância de aproveitar a viagem e não apenas o destino. Se você tem metas ambiciosas, lembre-se de valorizar cada momento presente e as lições aprendidas ao longo do caminho. O principal obstáculo para alcançar seus sonhos pode ser a tendência de focar demais no futuro. Ao focar no presente, você descobrirá que o caminho para seus objetivos se torna mais claro e gratificante. Esta leitura diária de tarô para Sagitário reflete um dia repleto de reflexão, crescimento e oportunidades emocionais e pessoais significativas. Lembre-se, o destino trabalha a seu favor e um grande amor, junto com momentos de autodescoberta e avanço, estão no seu horizonte. Aproveite este dia para se alinhar com o seu verdadeiro eu e estar aberto às bênçãos que o universo reserva para você. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Hoje, Sagitário, o universo envolve com uma energia de crescimento e expansão, principalmente nas questões financeiras. É um bom momento para explorar novas oportunidades que prometem não só melhorar a sua situação financeira, mas também trazer um sentido de aventura à sua vida. Sinais sutis irão guiá-lo para decisões que podem aumentar sua prosperidade. Mantenha os olhos abertos para possíveis investimentos ou projetos paralelos, especialmente aqueles que ressoam com suas paixões. A chave para sua sorte financeira está em equilibrar seu desejo de aventura com prudência. Embora seja tentador mergulhar de cabeça em novos empreendimentos, avalie cuidadosamente cada oportunidade. A fortuna favorece os corajosos, mas também os sábios. Ouça a sua intuição e procure sinais do universo para tomar decisões que não sejam apenas emocionantes, mas também sensatas. Este dia também convida a considerar a possibilidade de colaborações ou parcerias. Unir forças com alguém cujas habilidades complementam as suas pode ser o caminho para o sucesso financeiro. Estas parcerias podem abrir portas a novos fluxos de receitas e oportunidades de crescimento. Confie no processo e lembre-se de que paciência e diligência o levarão longe em seus empreendimentos financeiros. Você já se sente melhor, Sagitário? A recente lua nova pode ter encorajado você a mudar de direção em suas prioridades para ter um equilíbrio diferente entre vida pessoal e profissional. Você pode estar inclinado a se concentrar mais em seus entes queridos e em objetivos pessoais durante este ciclo lunar. Como hoje Vênus será exaltado em peixes, isso poderá encorajá-lo a se comprometer com seus empreendimentos pessoais. Você pode usar essa energia para tirar uma folga do trabalho para desfrutar de férias merecidas ou para reduzir suas horas de trabalho para passar mais tempo em casa. Esteja confiante em suas decisões para mudar seus compromissos. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 15 de março são 31, 46, 51, 26, 20, 19. Amor diário No reino do amor, Sagitário, o Cosmo sugere uma época de conexões profundas e significativas. Um novo amor ou uma fase mais profunda de um relacionamento existente está no horizonte. Este vínculo promete ser enriquecedor, repleto de respeito mútuo e de comunicação eficaz. É fundamental permitir que as coisas fluam naturalmente, sem forçar o processo. O universo irá guiá-lo para o que é melhor para você no momento certo. Para os Sagitarianos solteiros, este é um ótimo momento para abrir o coração para novas possibilidades. Alguém especial pode entrar em sua vida, oferecendo a promessa de um amor duradouro. Para quem está em um relacionamento, esse período traz uma oportunidade de fortalecer a conexão, explorando novas formas de crescer juntos. Lembre-se de que o crescimento pessoal é tão importante quanto o crescimento do casal. É vital lembrar a importância de manter um equilíbrio entre dar e receber. Certifique-se de que suas necessidades emocionais sejam atendidas ao mesmo tempo em que você atende as de seu parceiro. A reciprocidade é a chave para um relacionamento saudável e feliz. Mantenha uma comunicação aberta e honesta e você ver a sua vida amorosa florescer sob essa energia positiva. Ontem chegou uma lua nova em outro signo mutável, Sagittário. Ele destaca o signo do Zodíaco Peixes, um dos mais românticos e místicos. Esta alunação lançará um feitiço sobre o Cosmos, colocando todos em uma mentalidade focada no coração. Certifique-se de mergulhar fundo em suas emoções e ouvir o que seu espírito está lhe dizendo. Além disso, como esta alunação destaca sua quarta casa solar, lar, família e domesticidade, você e seu parceiro podem estar decidindo se mudar, redecorar ou reformar. Se vocês gostariam de entrar no mercado imobiliário juntos, discutam as opções e comecem a procurar agora. No trabalho No local de trabalho, hoje é destacada a importância da colaboração e da expansão. Se você está pensando em iniciar um novo projeto ou embarcar em uma joint venture, o universo indica que agora é a hora de agir. Essas novas alianças podem ser fundamentais para o seu sucesso, oferecendo oportunidades únicas de aprendizado e crescimento. Escolha colaboradores que compartilhem sua visão e ética de trabalho para garantir uma sinergia bem-sucedida. Este dia também é favorável à introspecção profissional. Reflita sobre suas conquistas até agora e estabeleça metas claras para o futuro. Pense em como você pode aliviar sua carga de trabalho para avançar com mais eficiência. Talvez seja a hora de delegar tarefas ou priorizar projetos que mais correspondam às suas paixões. Lembre-se de que o equilíbrio é crucial para manter o bem-estar e a eficácia no trabalho. Fique aberto a novas maneiras de fazer as coisas. A inovação será sua aliada neste período, permitindo superar obstáculos e encontrar soluções criativas para desafios persistentes. Sua capacidade de adaptação e evolução não apenas o tornará inestimável em sua área, mas também o preparará para oportunidades ainda maiores no horizonte. Confie no seu instinto e nos sinais do universo para guiá-lo rumo ao sucesso profissional. Saúde Seu bem-estar físico e emocional recebe um impulso energético hoje, sagitário. É um excelente momento para adotar novas práticas de saúde que fortaleçam a sua vitalidade. Considere incorporar uma rotina de exercícios que não apenas o mantenha em forma, mas também o divirta. Lembre-se, o segredo é aproveitar o processo, seja qual for a atividade que você escolher. Quando se trata de saúde emocional, a introspecção e o autocuidado são essenciais. Dedique tempo a atividades que alimentem sua alma e permitam que você se reconecte consigo mesmo. Meditar, escrever ou até mesmo passar algum tempo na natureza podem ser formas eficazes de restaurar o equilíbrio interior. Ouça seu corpo e sua mente, eles lhe dirão o que você precisa. Este também é um momento para considerar como você pode aliviar sua carga emocional. Se você carrega estresse ou preocupações desnecessárias, procure maneiras de se libertar delas. Converse com alguém em quem você confia ou procure apoio profissional se precisar. Cuidar da sua saúde emocional é tão importante quanto manter o seu bem-estar físico. Família e amigos As relações familiares estão hoje em destaque, oferecendo uma oportunidade para fortalecer laços e resolver antigas tensões. É um momento de comunicação aberta e honesta, permitindo que todos expressem seus sentimentos sem medo de serem julgados. Esses momentos de honestidade podem levar a uma compreensão e conexão mais profundas entre os membros da família. Considere organizar atividades que envolvam toda a família, algo que possa ser desfrutado por todos, independentemente da idade. Estas experiências partilhadas não só criam memórias valiosas, mas também reforçam o sentimento de unidade e pertença. Lembre-se de que tempo de qualidade é um dos presentes mais preciosos que você pode dar aos seus entes queridos. Este dia também lembra a importância de estabelecer limites saudáveis nas relações familiares. Certifique-se de que sua necessidade de espaço pessoal e tempo para você seja respeitada. Encontrar um equilíbrio entre o tempo familiar e o tempo pessoal é fundamental para manter o seu bem-estar emocional e o dos seus entes queridos. Compatibilidade Para Sagitário, as estrelas sugerem forte compatibilidade com Ares e Leão. Esses signos de fogo compartilham seu entusiasmo pela vida e espírito aventureiro, o que pode levar a conexões emocionantes e enriquecedoras tanto no amor quanto na amizade. A energia partilhada entre estes signos promete paixão e aventura, criando laços duradouros baseados na compreensão e respeito mútuos. Libra também surge como um signo compatível, principalmente na área de equilíbrio e harmonia que você busca em seus relacionamentos. A capacidade de Libra de ver todos os lados de uma situação pode ajudá-lo a encontrar o equilíbrio que às vezes lhe falta. Esta combinação pode oferecer crescimento mútuo, ensinando-lhe o valor da diplomacia e a importância de manter relações equilibradas. Lembre-se de que a compatibilidade é apenas um dia. Relacionamentos profundos e significativos são construídos com base na comunicação, no respeito mútuo e no compromisso de crescer juntos, independentemente das estrelas. Sua cor da sorte hoje A cor que ressoa mais forte para você hoje é o azul. Esta cor, símbolo de calma e clareza, irá ajudá-lo a manter a serenidade em meio à agitação do dia a dia. Convida você a refletir e buscar a paz interior, ajudando você a se comunicar de forma eficaz e a tomar decisões com a mente clara. Incorpore essa cor em suas roupas ou ambiente para sintonizar suas vibrações positivas. A frase do dia A verdadeira aventura começa quando abraçamos a mudança com um coração corajoso e uma mente aberta. Esta frase capta a essência do seu dia hoje, Sagitário. Lembra a importância de acolher novas oportunidades com otimismo e confiança no universo. A mudança é inevitável, mas a forma como você escolhe lidar com ela define o curso da sua vida. Mantenha seu coração aberto às possibilidades ao seu redor e confie que você está sendo guiado para o seu bem maior. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiacatração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!